Eu posso dar uma função para você do tipo de exercício 1, limite, deixa eu tampar aqui os canetões, senão vai ressecar, peraí, limite de x tendendo a 5, esse é o exercício 1, de 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Como que eu resolvo o limite? Eu resolvo o limite substituindo este número em todo lugar que tem x, todo lugar. Então eu venho aqui e substituo, vai ficar 2x5² menos 3x5 mais 4, vai ficar 2x5², 25, 3x5 dá 15, só que negativo com positivo dá negativo, mais 4. 2x25 dá 50, menos 15, mais 4. 50 menos 15 dá 35, 35 mais 4 dá 39. O que isso significa? Significa que quando meu x se aproxima de 5, meu f de x dá 39. Sabe quando que um exercício desse vai cair na tua prova? Nunca! Nunca um exercício desse vai cair na tua prova, nunca!